A frequência da gratidão, gente, é a frequência que vibra em mais de 900 hertz. A gratidão, ela está entre iluminação e consciência final. Por que eu estou falando da gratidão? Porque a gratidão, ela é a frequência que aumenta a frequência. Para você subir cada um dos degraus, cada uma das frequências e ir subindo para o amor, que é onde precisamos estar, e nos mantermos nessa frequência de quinta dimensão, de pensar e criar, de pensar e criar, é a gratidão. Porque quando você é grato, você está numa frequência de ter, de abundância. E a partir do momento em que eu estou fazendo isso, eu estou me colocando em posição de receber mais. E receber mais. Porque é uma frequência de abundância, é uma frequência de ter, é uma frequência de plenitude.